Olá! A terceira turma do STJ entendeu que é possível acordo para liberar o devedor de pensão alimentícia de parcelas vencidas. No caso em questão, o pai de duas crianças devia 15 parcelas da pensão e a mãe aceitou o acordo. Mas para o Ministério Público, a mãe não podia abrir mão dos valores devidos às filhas. No entanto, o relator do caso no STJ, ministro Vilas Boscoeva, considerou que não foi verificado prejuízo para as crianças porque não houve renúncia aos alimentos, mas apenas a dívida acumulada. E a quinta turma decidiu que a suspensão de trabalho externo durante a pandemia não dá direito à troca do semiaberto por prisão domiciliar. No processo, um condenado, que cumpre pena em regime semiaberto, questionou a suspensão das saídas para o trabalho externo. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que esta suspensão do trabalho externo foi adotada para prevenir o aumento de casos do novo coronavírus e que a adoção do regime domiciliar não é automática. O preso precisa atender aos requisitos previstos pelo Conselho Nacional de Justiça. E uma suposta líder de facção criminosa que atua na Bahia teve o pedido de liberdade negado pelos ministros da quinta turma. A mulher teria acertado o assassinato de um membro de outra facção. Para isso, o menor teria sido aliciado. E durante o crime, o idoso também foi morto. O relator, ministro Joel Ilan Passiornik, destacou que os tribunais de primeira e segunda instâncias apontaram que o duplo homicídio com a participação de menor de idade indica grande desvalor pela vida humana e a prisão preventiva foi devidamente fundamentada. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau!